Música Chegou o escurrito! Música 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 Segurou, 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 segurou Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima Imagina com energia positiva Energia positiva, Zurique Raul Sabe o que eu faço? Uma que eu só boto pra ela, fica na viagem Eu que tô boto pra ela, fica tranquurona Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem Uma que eu só boto pra ela, fica na viagem Eu que tô boto pra ela, fica tranquurona Ela tá querendo e eu gosto da sacanagem Ela tá pedindo match dança, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu pago o trap do T10 Sabe fogo que o rolé hoje é diferente Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu não nego de jeito nenhum, biou Sabe? Eu não nego pra chocar nenhuma Eu não nego Eu vou botar na pequena e grandona Eu vou botar na sentinha e na ladrona Esse som é pra pequena e pra grandona Mete dança, vai Toma, 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 toma É o swing do G10 É o Jones aqui dando a voz, bebê, sol Vai Toma, toma, esclasca, bote Galego Barbearia mantém Distributora mantém Ebre a massa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, segurou Segurou É o G10 Quem gostou faz barulho, aê Essa é a firma milionária do G10 Quem sabe canta, canta aí, vai Sabe? Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber, né, bebê? Tu quer beber Beber o quê? Beber o quê? Beber o quê? Enche o copo das meninas que hoje pode tudo em mais um pouco Sabe como é um rolê de trap, né? Ó só! Tu quer beber o quê? Só fala, pode ficar de boa que a firma tá milionária Tu quer beber o quê? Só fala, menem Whisky, lindinho, que tão a raio e tem nada, nada, não Não precisa usar calcinha Vê se não esquece de falar com as amiguinhas Que o bonde tá pesado e os pivete é lindo Só preto tatuado Só fala, pode ficar de boa A nave já tá aí esperando vocês Tem espaço pra caralho, pode vir todas de vez A piscina tá pronta, a diversão tá garantida E tá que tá verdade Titanic E tá mandando filha, pode vir Tu quer beber, né? Beber? Ó, tu quer beber né? Beber? Só fala, bebe Só fala, bebe Thing, bliver o quê? Sabe como é né, quanto malante O solador pira porque nós nem se envolve Só descurindo o baile e desenvolve E sempre preparada pro golpe Deixa ela à vontade E nós fode tudo e pra ela é só lazer E se ela quer beber, fazer o que? Tu quer beber, né bebê? Tu quer beber, né bebê? Só fala Tu quer beber, né bebê? Tu quer beber, beber o que? Alô Vitor Paganelli, alô Eduardo Carneiro Só fala, bebê Suíga Tu quer beber, né bebê? Só fala Pode ficar de boa que a firma tá milionária Tu quer beber? O whisky lindinho que tá uma rádio Tem nada, nada, não, não precisa Que o bonde tá pesado E os pivete é lindo Só preto tatuado, safado e bandido A nave já tá esperando vocês Tem espaço pra calar e pode vir todas as divisas A piscina tá pronta, a diversão tá garantida Mano, o Tio que tá mandando, filha, pode vir Tu quer beber, né bebê? Tu quer beber, 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 beber Tu quer beber, beber o que? É bebê, é bebê Enche o copo É bebê, é bebê Só fala É bebê, é bebê Mete mala, porradão Então pode vir beber porque a firma tá forte Sabe como é, né? Muito malote Os paladão pira porque nós nem se envolve Só descurindo o baile e desenvolve E sempre preparada pro golpe Deixa ela à vontade Pode, pode, pode Nós pode tudo pra ela só fazer E se ela quer beber, fazer o que? Tu quer beber, né bebê? Tu quer beber, né bebê? Só fala Tu quer beber, né bebê? Tu quer beber, né bebê? Beber o que? Tu quer beber? Só fala Suíguizinho, ó No balanço Quem gostou grita? Só tá começando Mete dança naquele pico Ó só Então Dom, 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 dom Dom, 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 dom Dom, 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 dom Viajei nessa rabeta balançando no meu som, caralho Dom, 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 dom Dom, dom Deixa baixinho aí, baixinho aí, baixinho aí, baixinho aí, olha só Pra quem não me conhece, eu sou o Mano John Vocalista dessa nave, chamada Swing do T10 Estamos apresentando aqui a vocês O nosso rolê de trap O nosso pago ao trap A nossa musiquinha diferenciada É mais ou menos assim Eu brinco com esse beat Apertei o start, Mano John que lança a hit Elas ficam loucas reagindo O meu story disse que eu sou o cara pra realizar fetiche Preto, chique Louco, bom As meninas metem dança E os amigos só de pão, vai Tic-toc tá virando refugio dessas novinhas Que viaja na dancinha balançando Tic-toc tá virando refugio dessas novinhas Que viaja na dancinha Viajou na piata Dom, 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 dom Dom, 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 dom Dom, 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 dom Aperta balançando no meu som, yeah Dom, 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 dom Dom, dom Balança, vai, balança Eu viajei nesse arrebenta Balançando no meu som, yeah Dom, 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 dom Viajei nesse arrebenta Balançando no meu som Dom, 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 dom Dom, dom Se o liga não para, não para, não para, não para, não para, não para Eu, eu brinco com esse beat Eu apertei o start, Mano John que lança a hit Elas ficam louco, a reagir no meu story Dizem que eu sou o cara pra realizar feitiço preto Chique Louco As meninas metem dança, metem dança Os meninos só de pã, pã, pã Chique Toc tá virando refugio dessas novinhas Que viaja na dancinha balançando no meu som Chique, toc tá virando refugio dessas novinhas Que viaja na dancinha Estourou na piata Caralho Dom, 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 dom Dom, dom, dom Viajei nessa rapeta balançando no meu som Yeah Dom, 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 dom Don, 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 don Eu viajando essa rapeta, balançando no meu sol Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Viajando essa rapeta, balançando no meu sol Don, 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 don Don, don, don Então, mãe, eu viajando essa rapeta, balançando no meu sol Don, 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 don Don, 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 don Dom, 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 dom Viajei nessa rapeta, balançando Dom, 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 dom Dom, 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 dom Eu viajei nessa rapeta Chegou a hora das meninas Autoestima, menina Autoestima, mulher, começou Começou a maluquice Olha só Atenção você, mulher bonita Que se produziu pra hoje Pega o pique, ó Olha só Tá na academia, vai, aquece, bora Chama as amiguinhas, videozinho na hora A tia da cozinha, compassinho da hora Tu já sentou? Bora, ó Sai dessa deprê, bota a beca e se joga Não sabe fazer, nós inventa na hora Dá isso aí, família Eu vou chamar a mãezona A coreografia, a gente faz agora Chegou o momento, meu amor Bota a mãozinha na amiga Bota a mãozinha no joelho e prepara Prepara a contagem Um, dois, três Tu já sentou? Bora A mozinha não for pedir demais Bota a mãozinha no joelho, bota Bota a mãozinha no joelho, bota a mãozinha no joelho Na minha contagem Um, dois, um, dois, três Tu já sentou? Bora Sentado, senta, 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 senta Só sentado, se acabando Eita Ó, sai dessa deprê, bota a berça e joga Não sabe fazer, nós inventa na hora Dança aí família, eu vou chamar a moizona A coreografia Chegou agora, bebê Bota a mãozinha no joelho Prepara Ah, despeito Já sentou, sentou? Sentado, tá sentado, sentado, sentado Tá sentado, senta, senta, senta Tá sentado, se acabando Senta, bebê, vai, senta, bebê Senta, bebê, vai, senta, bebê Senta, bebê, vai Swing não para, não para, não para, não para, não para não Ó só, tá na academia, vai aqui a escola Chama as amiguinhas, vídeozinho na hora A tia da cozinha, copo assim da hora Que desce, já sentou, bora Ó, sai dessa deprê, bota a deck e se joga, bê Não sabe fazer, nós inventa Dança aí família, eu vou chamar a moizona A coreografia Bota a mãozinha na amiga, pega na mão da amiga Na fiel, ah, isso Pega na mão dela e vai no chão, vai 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 Eita E por um salminho Cabeça de cebola Vai no chão, bebê Vai no chão, gostosa Vai no chão, bebê Vai no chão Swing não vai Dança, 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 dança Ah, dança, dança Se solta, chama amiga também Vambora, dança, dança Chama, chama, chama Vida se roubará Eita Sentando gostosa no chão, vai Sentando, delícia Tá sentando, se acabando gostosa Sai Eita Senta, 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 senta Vai sentando, sentando, sentando Desculacha, bebe a massa Eu disse, bora vai Senta, vai Senta Senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, bora vai Senta, vai Bora vai Senta, vai Sabe, foda Coisa boa Onde não para Alolai Máximo dos Máximo Respeito Night Music A T Music É o Pagotrap do T10 Pega o pique, ó Essa é pras novinhas Que gostam demais Ai Ai Ei Ó só Atenção Macharada Bota ela na frente Ó só Pega o pique Deixa o baixinho Deixa o baixinho Segue só Atenção Macharada Pega ela e bota na frente Chegou a hora do Roça 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 Se liga só na letra Pega o pique que aconteceu comigo isso Você me chama no Whatsapp Pra ir pro baile Eu tô de quebrada Sem fazer nada É nesse baile que eu tô na vibe O som tá rolando Toma uma, toma duas O corpo vai esquentando O vibe E가요? letztão Pra ir pro baile Eita 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 É metendo e melando, metendo e melando, mais ou menos assim Naquela coisa, naquele momento, aconteceu comigo Eu como não tinha mais pra falar com ela Aí eu falei assim com ela Você me chama no WhatsApp pra ir pro baile Eu tô de quebrada sem fazer nada Sem fazer nada E é nesse baile que eu tô na vaga E o som tá rolando, toma uma, toma duas O corpo esquentando, o anegona rebolando e eu não aguento Vai, 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 metelando, metelando, mexendo, vai Metelando, 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 metelando Metelando, metelando, ó, ó, ó Vai marronzinho, vai marronzinho Metelando, 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 metelando Eu tô de quebrada, sem fazer nada Eu tô de quebrada, sem fazer nada E quem gostou faz barulho, aí família Coisa boa demais, que energia é essa? Que energia do caralho é essa? Ó só, quem bota fé que 2023 vai ser só coisa boa, bota a mãozinha pra cima assim Quem vai ficar rico 2023? Rico de saúde, de humildade Energia positiva, ó só Quem tem isqueiro aí, quem tem isqueiro Acende isqueiro, apaga tudo Por favor, se não for pedir demais, acende isqueiro Cadê o isqueiro? Quem tiver com o celular também acende, sabe por quê? Essa música é mó vibe positiva, é só amor Essa noite é só amor Solta o beat, Pivotão, vai É só amor É só amor É só amor Alguém tira ele de lá Tô no pinto e vendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já fiz Vida na eterna bela Essa é a hora Essa é a hora Provi, nós tem gente Gente lá Nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar Falado, só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto o que tá trabalhando Vai poder fumar Jordan 4, M4, MC Olha o que eu trouxe pra você Filha da puta, faz o merecer Depois que os sabins Correu no chão Não tinha mais o que fazer Alô, rapicó, alogueu Alô, bruninho Alô, minha família Esqueça tudo Lauro Cid está na casa Barberia do Isaac Lava jato do bililinho Olha o seu pique, ó Tudo que tu consome é um ris O que passa no teu telefone é um ris O diabo rindo a tua carta O que te falta Só sabe você que você é sacrifício São ossos do aviso Levantar mais cedo Trabalhar, ganhar dinheiro Eu pra poder acordar mais ris É por isso, meu ris Mas que se foda Tendo droga e buceta Eu só quero me medir Porra, rapa Ei, caralho Que você tá rindo Você quer o zoado Acertado até o cerco Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer Melhor, melhor Só me for O que fazer Melhor, melhor É o seu pique, ó Andal dizendo que o tu é É o demônio Tudo que eles gravam te consome Né? E não vai se deixar levar Pelo sonho É no detalhe Que o diabo se esconde Visão Provinho Nós tem de monte E nesse ar Nós tem de monte Pra quem quiser refeitar A água só sabe falar Se você morrer Enquanto o que ainda trabalha Não vai poder fumar Ai, ai, ai Filha da puta Faz merecer Depois o seu amiz Torre no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vice O que passa no teu telefone é um vice O diabo ri da tua cara Corri de volta Só sabe você que eu No grupo, no grupo, no grupo Só assim Levantar mais cedo Trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder acordar mais E De repente se eu me abenço Faz que se foda Tendo droga e buceta Eu só quero salve-fogo, porra Ei, palhaço Do que você tá rindo? Você quer o zoado A cena trepa é o cerco Nosso e a sorte Quando tu foi esquecido Não vai ter mais o que fazer O que fazer O que fazer O que fazer Tudo que tu consome é um vice O que passa no teu telefone é um vice Tudo bem? Tudo que tu consome É um vice É um vice O que passa no teu telefone é umopes Ele é um vice Mais uma vibe positiva pra gente nessa noite Pega o pique, ó Queira ou não queira Nasci pronto pra treta Que era a noite perfeita Pois eu sei que ela aceita Aqui nós incendeia Fiz parecer brincadeira Alemão, bota a cara pra morrer Meu charuto é um verde nadante Só pra dar um memória de elefante Quem é ouro nunca vai ser bronze Um falcão, um falcão, um falcão Um falcão, um falcão de rasante É o Red, é o Death, não é o Funk Vou surfar nessa bunda gigante Cadê eu fui além? Tem uma fonte por isso, ela vem Ebolando, jogando pro trem Tomando estando que nós se garante Cruzando a ponte, nego, eu tô bem Minha joia, minha mente brilhante Eu nunca me mantendo Confiante Só um tiro, uma vida, um achar Só quem tá na vibe Balança Canta comigo aí, vai É de calmo como uma bomba Por cima ela sempre me arraia Ela me arraia Diaba danada, demônia Fudendo e fumando Ó, é de calmo como uma bomba Sabe fogo, pô Por cima ela sempre me arraia Ela me arraia, me arraia Diaba danada, demônia Fudendo e fumando Fé na vida, fé pra toda a gang Vou morrer, vou matar Pedro Conte Vem cá, falou, mas é gigante Com Deus, meu pacote é de sangue Com meu brim, brim, não pus, tô brilhando Com meu filhinho de lado, elegante Luminoso, igual tá sante Eu é eterno, é sabe band Militar, não é militante Nunca desse que te mande Tô limpo, esconde o flagante Faculho e basta que pode Tô na frente, cheguei antes Multiplicando montantes Eu tô pela Me arrepiai todo Que porra é essa Um, dois, canta É de calmo como uma É de calmo como uma É de calmo como uma Isso, ninguém é esse, porra Diaba danada, demônia Fudendo e fumando maconha Eu fumando maconha É de calmo como uma bomba Do cima e lá sempre me arrasta Sempre me arrasta Demônia Fudendo e fumando maconha É o T10 de quebrada Sabe fogo Positividade Nessa noite Graças a Deus Mais um Desse jeitinho Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no botão Padrugada é solidão Já me acompanhava R10 agora Já se acaba Sempre fugir a cara e a amor Sempre desenvolvendo E tá tudo sempre Falta o trocau Me chama, me chama Quando tu quiser me chama, amor Sempre que mania essas gramas Sério que Deus é te ama Me chama, me chama, amor Ó, da camela para tudo Me prendendo no seu amor Pra falar de vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no botão Padrugada é solidão, solidão Pra me acompanhava R10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando E o dia clareando Amor Sempre desenvolvendo E pra tudo Tô sempre pronto pro caô Me vou me chamar, me chama Quando tu quiser me chama, amor Sempre que mania essas gramas Sério que Deus é te ama Me chama, me chama, amor Na camela para tudo Me prendendo no seu mundo Me aclama, devagar, bunda Então me chama, me chama Quando tu quiser me chama, amor Sempre que mania essas gramas Sério que Deus é te ama Me chama, me chama, amor Na camela para tudo Me prendendo no seu mundo Me aclama, devagar, bunda Quem gostou? Faz barulho aí Eita! Solta essas musiquinhas novas Tá vindo no novo CD nosso O nome dele, o CD chama O Verídico Vai que vai, bebêzão Faz com a bunda assim Pega o pico aqui, ó Hoje Eu vou me lombrar de coxa Pareda ou mais tarde, hoje Eu tô de nave de lacoste Hoje, hoje, hoje Eu vou me lombrar de coxa Pareda ou mais tarde, hoje Eu tô de nave de lacoste Hoje Quando você mexe essa bunda é mentira Como é que você mexe essa roupa amista Tá de brinca quando brota na pista Mete o passinho, rapidinho, viraliza Hoje pra baixo, hoje pra cima A festa hoje ferve, porra Eu lembro do Oi, vale escar Eu sei que mais tarde tu senta na pica Faz com a bunda assim, ó Dois 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 Com vocês, a melhor banda de pagode da Bahia Musicalidade Humildade e respeito Porra Porrada Vai, meu, que eu faço a mídia Porra, você faz isso Dê-me quando você passa Eu perdoe Não faz assim, não que me instiga Só faz aumentar minha brisa A visvida, a pimpina Cheio, cheio, que é essa Pode ser mais essa bunda é mentira Como é que você deixa essa roupa amista Tá de brinca quando brota na pista Mete o passinho, rapidinho, viraliza Hoje pra baixo, hoje pra cima A festa hoje ferve, porra Eu lembro do Oi, vale escar Eu sei que mais tarde tu senta na pica 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 Patata Prata 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 Faz com abutacinha Os, 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 os... Os, 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 os... Joel e digital admissão Palavante 10 Spark e Sararapal De lala no peito e de lança na mão A gangue na pala ela sente a pressão Não orando o pescoço ela sente a pressão Só cria bolada ela joga o bundão Chegou no contrato e na situação Menage a rotina, maconha, velão Vizinho, eu dei a life de vilão Final de semana minha vida é bregão Bregão, deixa eu te passar logo a visão Eu tô te falando é da mansão Pode chamar todas as amiguinhas E hoje vai ter bregão Ó, tudo liberado o bagulhão Nota que também tem paredão Com vocês, jibis em cima pago a trepe Tô cheio de assunto pra falar Ela quer me ver no final de semana É tanto dinheiro pra cortar Vou comprar um Porsche e um Havaiana Mas ela aqui que não para E tem motorzinho na raba Menage a rotina, nunca cansa Você tá desse regra Bregão, deixa eu te passar logo a visão Eu tô te falando é da mansão Pode chamar todas as amiguinhas Que hoje vai ter bregão Ó, 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 tudo liberado o bagulhão Nota que também tem paredão Pode vir jogando Burilo Chester Bregão já to lutado Mas ela quer dar Você tá do meu lado Seu olho no ar Você não fode nem ninguém Eu mexeram com as coisas Todo mundo na cabeça Velho na moda Você não fode nem ninguém Pega esse creche na cima Pela aí na estrela que eu sinto Pela aí na cima Que é que eu sou Bregão Deixa eu te passar logo a visão Eu tô te falando é da mansão Pode chamar todas as amiguinhas Que hoje vai ter bregão Ó, 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 tudo liberado o bagulhão Nota que também tem paredão Mano John, mais ou menos assim, ó Muito lindo e só fode, ela gosta Grife muito, quer só fogo, uma arola Ó, jogador caro Tem que ter pés Elas me amam, as faixa rosa me ama Vai deliciar, pode jogar Pode beber, pode sentar Joga o rabão, não para não Toma, toma tudão Que hoje é bregão Deixa eu te passar logo a visão Que eu tô te falando é da mansão Pode chamar todas as amiguinhas Que hoje vai ter bregão Ó, 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 tudo liberado o bagulhão Pronto aqui também tem paredão Pode vir jogar Rrrrrrrrrrra, abertão Bregão Deixa eu te passar logo a visão Que eu tô te falando é da mansão, bebezão Pode chamar todas as amiguinhas Que hoje vai ter bregão Ó, 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 tudo liberado Pronto aqui também tem paredão Pronto aqui também tem paredão Com a divisa quando... Quem gostou dos os barulhos aí? Ó, ó, Capim Na moral Vamos apresentar mais uma A gente tá dando muito spoiler Cantando as paradas novas Tá gravando, Binho? Vamos soltar essa parada massa, vamos? Então vai que vai Mais uma Mais uma Pega o pique, ó Ah, tá tudo slow Ela pergunta onde tô Quero dar rolé no meu gol Eu tô com a cancha e o racista e o cubano O uísque navega e eu nem sei onde tô Tá tudo slow Ela pergunta onde tô Quero dar rolé no meu gol Eu tô com a cancha e o racista e o cubano O uísque navega e nem sei Ela até dá golpe, quem dá golpe? Mina te patrocina o ice Mas tu tem que sentar forte, vem Mortando os balotes Balosão na noite afirma É rica a minha vida É só vadi e camarote, vem Vem jogar pro pai, vem Ficando gostoso Só não te garanto Se tu vai me ver de novo, vem Vem jogar pro pai, vem Ficando gostoso Só não te garanto Se tu vai me ver de novo Yeah, yeah Safada Sei que tu embrasa nesses rins Fava Calcinha pro lado No jeitinho E fala Pra buscar o uísque E o espirinho Olhada Fiz piscina Na pucina Safada Safada Sei que tu embrasa nesses rins Safada Calcinha pro lado No jeitinho Pra buscar o uísque E o espirinho Olhada Mais ou menos assim Gata Cê não imagina Quando imagina Eu fico até bolado Ontem à noite Eu sonhei com você Te fudendo De frente De quatro De lado Faço chover Notas azuis Ultimamente o aquário Tá lotado Peito charmoso De Nike Já o cara é no peito O preto tá ousado Ó Zé Povinho Que critica Pra mim Cês nunca passaram De piada Onde nós passa Nós não deixa racha Mas deixa tua mina Excitada e molhada Fala com nós Sabe que nós Nunca vai deixar Essas mina de cara É mordão de cabeca Pissando na pepeca Mordão na costela E tapando essa raba Ó Chega na minha piranha Deixa o que o resto Eu faço acontecer Eu nunca fui de falar Não explana Fode com o preto Que eu te dou prazer Ó Sabe não pague pra ver Se quer romance Então vai ler um livro Eu nunca fui de artista De TV Sou pra machipa Esse cara é bandido Ó O toqueio eu multiplico E já mais deixo De fé descanteio Bala e fogo Nesses pico Cartão de visita É meu dedo do meio Essa porra Mas fica esquisito Mano de papo Bonito eu tô cheio O que eu falo Eu multiplico Meço as palavras Eu te mão cadeia É Safada Sei que tu Embrasa Nesses ensalva Calcinha pro lado Nos dentes Pra buscar o risco e os filhos Com a olhada Fiz-me se não Não se dá Safada 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 Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma coisinha nova que a gente preparou pra vocês No pique do rolé Que deram Eu pudesse voltar Como era antes Fizemos cinco anos Para o seu instante Lembra a primeira vez que a gente fumou uma Dante Pra quem dormir no sofá O que a gente fez foi um Levante Não fala assim comigo não que eu já tô na príncia Confiança tem que nos falta é adrenalina Aprenda a cozinhar só pra te fuder na pia Vem de volta Enquanto eu vou te dropar na liceia Ela quer me intimidar Sabe que vai fuder minha vida Se eu não disparo antes Ela me mata É só um tiro Não dá pra confiar Nem apostar no vacilo Eu tentei me explicar Na real Foi pior ainda Pior ainda Pior ainda Eu pudesse voltar Como era antes Energia Energia Show Ei 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 Essa é a pica Energia Carro pinado Inepinado Vendo pisando fumaça pro alto Peguei Galatá Meu contrato é muito caro Ela pergunta o que eu acho da bunda Eu adoro Eu me amarro Bonito e cheiroso E rico Porque chora As caiu Vá Vít Conta o dinheiro pro digueto Vít Meu iPhone é branco E meu pau preto Porra Vít Me chama de Mac pro quarteto Vít Criar Vít Senta pros criada Me senta Senta Ela gosta muito de suízo Vít Marquinha de fita Dá no pito Vít Joga pra trocar Vít 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 Igual piscina, pussy, pussy Senta por cima, vem cá, menina Pussy, pussy Esse alemão não é pussy, diga Pussy, pussy Ah, bicho Guarda o dinheiro pro jiqueto Bicho Meu iPhone é branco e meu pau preto, pô Bicho Me chama de Mac pro guardeiro Bicho Crioli Bicho Bicho Senta por pior Senta, senta, senta Bicho Ela gosta muito de swing Bicho Bicho Marquinha de fita tá no pique Bicho Senta pra as cria da minha street Yeah 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 Ei Sabe, fogo Tá, me observando e querendo subir na XR Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mulher Zegando seu março Sabe até do subno Estabe até que eu tô seu homem Querendo me conquistar Minha vida agitada Filho de águia Sinto o cheiro da safada Swing well, swing well Swing well, swing well Oh, oh, oh Minha vida agitada A visão de águia Sinto o cheiro da safada Quer ser meu preto e certo Fugou contigo direto Não vou tá lá em dentro Agora vou embora aí dentro Ela me ligou pedindo sexo Yeah Vem de longe pra viver Vem de longe pra viver Quer vida então vou comer Eu sou teu, você é meu Hoje tu não tá sozinho Respeitado na cidade A dor da condomidade Nem vendo minha cor e eu sou fit Que você queria Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Fit do Neo Fit é putaria Olha essa bunda Que delícia Te cria Passei a mil Quem me viu, bicho Hoje eu tô sem destino É o bicho Fé em Jesus Cristo Guia meu caminho Nada me avala E ninguém me tá Nós é o tembalo Mente cheia O coração vazio E poucas palavras Por isso que toda hora Querem te gritar Do mesmo Várias danadas Safadas querendo Mão paz, mão paz Aqueles picos Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Fit do Neo Fit é putaria Olha essa bunda Que delícia Coisa linda Nada nessa vida Vai mudar minha essência de criar Fit do Neo Fit é putaria Olha essa bunda Que delícia Coisa linda É o T-10 Coisa bom Vou botar uma música aqui agora Que eu preciso muito da energia de vocês Tá chegando o carnaval Tá chegando o verão E essa foi a música que nos colocou No cenário da música baiana Pega o pique Se vocês conhecerem Pula que nem pipoca nessa porra Eu preciso que vocês pelo menos balancem essa porra assim ó Um Dois Um Dois Três Vai Ei 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 Tá moral Zúrich Hyl Canta comigo aí Canta aí A minha vizinha Começou a maluquice Porra Sai A minha vizinha fica na zoada Um, dois, três Ai, 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 ai Ai, 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 ai Estou novo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Machuca, eita Toma, 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 porra Ai, 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 ai Segurou? Cadê a torcida do Bahia? Coisa boa, coisa boa, coisa boa Cadê a torcida do Vitória? Aqui comigo pra ficar bonito, bonito Bahia, Vitória Bahia, Vitória Bahia, Vitória Eita, porra, canta aí, canta aí A minha vizinha A noite toda Vai, minha vizinha Prepara, prepara Um, dois, três Porra, pula, pula, pula Sobe fogo Passinho do machucado Passinho do machucado Seu, 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 seu Ai, ai, ai Suíga, 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 vai Ó só A minha vizinha Fica na zoada do caralho A noite toda Pula, 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 pula A noite toda Pula, 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 pula Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô, talística Sobe fogo, painho Tá no coração toda vida, porra Ai, 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 ai Deixa baixinho aí Abraço, amigo Abraço, amigo Abraço, seu amigo Abraço, seu amigo Abraço, seu amigo Abraço, seu amigo Deixa baixinho, bem baixinho Fala assim pra sua amiga, ó Você tá proibido de morrer, filha da puta É nesse pique Eu te amo, sua vaca Eu gosto assim, eu gosto assim Só amor, só amor, só amor Hoje é só amor, sabe por quê? Só quem tá solteiro Bota a mozinha pra cima Só quem tá solteiro Bota a mozinha pra cima Só quem tá solteiro Em cima, em cima Ó, quem tá casado Fica em casa, sai Porra É só pra quem namora, quebra Já joga pra cima Só pra não Porra É só pra quem namora, é só pra quem namora Quebra, 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 quebra Vai, vai, vai Ó, é Tchau pra quem namora É só pra quem nem Tchau, 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 tchau É só pra quem namora, é só pra quem namora Tá bom? Bem baixo Eu quero ouvir, quero ouvir Um, dois Um, dois, três Só gostosa Sou eu Gostosa 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 Mais alto Gostosa Só gostosa Agora empina, bebê Empina, vai Gostosa você de quatro Na minha cama Meu batata Meu batata Tudo Toma, tudo Tudo botando Toma que toma, toma, toma Toma, 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 toma Oh Batando Gostosa 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 Swing aí, swing aí Não para não, não para não Olha, petim pequenininho Diabunda grandona Petim pequenininho Diabunda grandona Petim pequenininho Diabunda grandona Empina, gostosona Vai só, cabalona 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 Debre a mão Vai só, cabalona Vai só, cabalona Cabalona Vai só, cabalona Cabalona Vai só, cabalona Vai só, cabalona Quem gostou, grita Ai Olha só Tem uma música do swing do T10 Que tá batendo em todas as academias Tá crescendo no verão Mais uma vez Organicamente O nome dela é Pra lá, pra cá e pau Tá tendo um bocado de aula Nunca tô recebendo um vídeo lá Ele, né Quem recebe são elas e elas É mais ou menos assim Pra lá, pra cá e pau Entendeu? De novo, de novo Botou, bó Pra lá, pra cá e pau Vai, 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 boy Pau... Pau, 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 não para, não para, não para, não para, não para, pau, 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 pau. Olha só, fiz, hein? Eu já falei com o meu pivete dan, rapaziada da fit dance, que eu vou lá pra gente gravar, né? Ah, você tá aí? Pum, rapinha, tem uma louca aí, quem? Ei, tamo junto toda vida, esse bagulho você mandou pra mim, não foi? Essa parada, pra lá, pra cá e pau, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e até de manhã, até de manhã, pau. Ah, esqueci, pau, 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 não para, não para, não para, não para, não para, não para, ei. Pau, 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 não para, 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 não para. Vem de quatro, vem de quatro Caique gosta Ó, pedi pra parar Eu posso contar novamente com as minhas back vocais Um mais um, meninas Pode ser mais alto, se não for pedir demais Um mais um Dois mais dois Um mais um Dois mais dois Vem de quatro, porra Vem de quatro, vem de quatro Estourou, André Leão Estourou, André Leão Sabe fogo, porra, vai Vem de quatro De quatro, de quatro De quatro, vem de quatro De quatro, de quatro, de quatro Vai bebezão Vai bebezão Empina vai, empina vai Empina de quatro, um, quatro, um, quatro De quatro, um, de quatro, um, de quatro De quatro, de quatro De quatro Vem de Meninas, eu tô filmando aqui agora Será que eu posso contar com vocês novamente? Posso? Vocês podem falar bem alto, bem alto, bem alto Um mais um Dois mais dois Um mais um Dois mais dois Vem de quatro porra, vai de quatro porra Vai de quatro porra, vai de quatro porra Estourou, treleão Sabe fogo, cachorreira Ai, sim, claro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro Tom, 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 tom Toma de quatro Toma, toma, toma Toma, toma De quatro De quatro Pedi pra parar Ó só Chega sexta-feira, ela fica frenete Foi no salão, já fez a estética Sobrancelha tá toda alinhada Unha e gel, marquinha na pala Foto no status, só bebendo a cara Ai, ela quer dar uma sentada Música nova, vai no chão, vai Ó Ela quer dar uma sentada Sentado, tá sentado Bebe com esquilofone de ar Sentada Ela quer dar uma sentada Faz a batedeira com a pepeca, bebê Vai no chão, vai Faz a batedeira, batedeira, batedeira Faz a batedeira, 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 batedeira Ó Ela quer dar uma sentada Tá sentado, tá sentado Bebe no is Só voz Só voz Só voz Só voz Só voz Chega sexta-feira, ela fica frenética Foi no salão, já fez a estética Sobrancelha tá toda alinhada Unha e gel, marquinha na pala Foto no status, só bebendo a cara Tem tudo a ver com vocês, né menino? Chega sexta-feira, ela fica frenética Foi no salão, já fez a estética Sobrancelha tá toda alinhada Unha e gel, marquinha na pala Foto no status, só bebida a cara Ela quer dar uma sentada Eta! Impulsa o ambião A TV Music Produções Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Bebe do uísque, loucona Loucona de bala, loucona Loucona de bala, loucona Sentado Tá sentado Senta, sentado Bebe do uísque Sentada 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 Sou você, sua teimosa Sempre tem aquela amiga teimosa Pega o pique, ó Ô vida Que bumbum teimoso é esse Eu mando ele parar, ele não para Eu mando ele parar, ele não para É Ô vida Que bumbum nervoso é esse Eu mando ele parar, ele não para Eu mando ele parar, ele não para Não para, não para Ó que teimoso é esse Eu mando ele parar, ele não para É Eu mando ele parar, ele não para Ah Que teimoso é esse Eu mando ele parar, ele não para Atenção meninas Já que tu não quer parar Já que tu não quer parar Bota as duas mãos no chão Empirraça lá no calcanhar Vai Empirraça lá no calcanhar Vai Empirraça lá no calcanhar Vai Empirraça lá no calcanhar Empirraça lá no calcanhar Bota as duas mãos no chão Empirraça lá no calcanhar Vai Empirraça lá no calcanhar Vai Empirraça Swing aí Swing aí Swing aí, swing aí, swing aí Swing aí, não para não Ô vida Que bumbum teimoso é esse Eu mando ele parar, ele não para Eu mando ele parar, ele não para É, ô, rica Que o meu temposo é ex Eu mando ele parar, ele não para Eu mando ele parar, ele não para Para, para Ah, que democida da desgraça Ai, bebêzão, ai, bebêzão Eu mando ele parar, ele não para Temosa, que democida da desgraça Ai, 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 ai Eu mando ele parar, ele não para Ele não para Ó, já que tu não quer parar Já que tu não quer parar Conta as duas mãos, só empirraça lá no calcanhar E empirraça lá no calcanhar E empirraça lá no calcanhar E empirraça lá no calcanhar Conta as duas mãos, só empirraça lá no calcanhar E empirraça, empirraça E empirraça lá no calcanhar E pirraça lá no calcanhar Bota as duas mãos de pirraça Pirraça, pirraça, pirraça Pirraça, pirraça, pirraça Pirraça lá no calcanhar Ei, pedi pra parar Escapadinha É a festa do Roça, Roça É a festa da sarradinha É a festa do Roça, Roça É a festa da sarradinha É a festa do Roça, Roça É a festa da sarradinha É a festa do Roça Então, Roça, 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 Roça Roça, Roça, Roça Roça, Roça, Roça É a festa da sarradinha Escapadinha Meteu, meteu, meteu Jogou, jogou, jogou Meteu, meteu, meteu É a festa da sarradinha É a festa do Roça-Roça É a festa da Sarradinha É a festa do Roça Então Roça-Roça Roça, roça, roça Roça, roça nela papai, roça Ai, roça, roça Roça Tem um dez aí É isso aí, é isso aí É a amada Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela vai Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Virou, bebê Mete seu cachorro Mete dança de cria, de cria, de cria Vamos lá, vai O espetibu te mete Então, o espetibu te mete O espetibu te mete Que de... Nossa Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela... Nossa, o espetibu te mete 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 De cria, entendeu? De cria, de cria O espetibu te mete e amante objetivo Sexo... Se raparidão ae Sexo, 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 sexo Quem gostou grita ai Na melhor hora nós se bate, bagulho acontece Eu tô botando gostosinho do jeito que te enlouquece Vai sentando na piroca, tipo sobe e desce Vou colocar você de quatro, vou te dar o que tu merece Sequência de match, match, match É a agonia Sequência de match, 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 match Sequência de match, 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 match Sequência de match, 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 match Olha o coração, porra! Sequenzage, mete, 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 mete Sequenzage, mete, mete Sequenzage, mete, mete Já melhora, nós se bate, o bagulho acontece Eu vou botando um gostezinho Desenho que te enlouquece Vou sentando na piroca, tipo sombra e dança Vou colocar você de cota e vou te dar o que tu merece Sequenzage, mete, mete Mete, mete, mete Sequenzage, mete, mete, mete Sequenzage, mete, 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 mete Sequenzage, mete, mete, mete Sequenzage, mete, mete, mete Sequenzage, mete, mete, mete Sequenzage, mete, mete, mete O uísque com Red Bull pra tua pepeca criaza Boa perereca, boa perereca Boa perereca e cai em cima dos quebrada Boa perereca, boa perereca E agora, e agora, e agora, e agora Boa perereca e cai em cima dos quebrada Boa perereca e cai em cima dos quebrada Boa perereca e cai em cima dos quebrada Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês Até a próxima, de verdade Segue lá nas redes sociais Arroba swing do T10 Arroba mano de um original Daquela moral, glória a Deus Bota a mãozinha pra cima assim Dá glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Boa perereca Boa perereca Boa perereca e cai em cima dos quebrada Boa perereca e cai em cima dos quebrada Boa perereca Boa perereca Obrigado meu Deus, todo o ícone da glória Pedi pra parar Já fui, já fui Acha-me fogo Seu corpo está bastante cansado Vá dormir chão Seu corpo está bastante cansado Vá dormir chão Vá dormir chão Seu corpo está bastante cansado Vá dormir chão Seu corpo está bastante cansado Vá dormir chão Seu corpo está bastante cansado Obrigado.